Fala pessoal, amigos e amigas, curtindo aqui mais um vídeo no canal do Fábio Fidelix, tudo certo com você, beleza? Vamos falar do Adriano Imperador, que vai virar apresentador de podcast, olha só que bacana, muito legal. Só vou pedir antes pra você dar aquele like no nosso vídeo, né, se gostar do vídeo, manda seu like aí, comenta o vídeo, ativa o sininho pra receber todas as notificações e se inscreve aí no canal do Fábio Fidelix, eu peço pra você ajudar aí o crescimento do canal, tá certo? Por exemplo, Adriano Imperador, é isso aí, é mais um ex-jogador pintando aí, hoje é um festival, né, de ex-jogadores apresentando programas, comentando futebol, em TV fechada, em TV aberta, no YouTube, em todo lugar, e agora chegou a vez do Adriano Imperador. Bom, é o seguinte, quem contratou o Adriano Imperador foi o canal Golt, isso mesmo, o canal Golt no YouTube, que tá chegando aí pra concorrer com a Kazé TV, o canal Golt que tem como um dos sócios o Antônio Tabet, do Porta dos Fundos, e o Adriano então foi contratado para apresentar esse podcast, né, com personagens do futebol, de forma descontraída, contando muitas histórias, toda aquela coisa, né, Adriano Imperador, e a gente deseja que sorte, né, mais um ex-jogador pintando, confesso que não me lembro de ver, né, o Adriano apresentar algum programa desse tipo, não sei se ele tem bons recursos, né, para ser um apresentador, então vamos aguardar para ver como é que vai ser esse podcast, pela primeira vez ele vai apresentar um podcast, e será então no canal Golt, o canal Golt que tá investindo muito, é, tem, é, Liga Saudita, tem, é, também a Copa Argentina de futebol, nossa, um monte de eventos, né, Série C, Campeonato Brasileiro da Série C, então tem muita coisa rolando aí no canal Golt, a Bundesliga também, o Campeonato Alemão, é, concorrente da Kazé TV, né, Kazé TV que já faz um belo trabalho, né, já vem há mais tempo, e agora o Golt chegando com tudo aí, repito, né, Antônio Tabet, um dos sócios do canal Golt. Bom, sobre o Adriano Imperador, grande jogador de futebol, atacante do futebol brasileiro, né, de muita história, realmente um atilheiro fantástico, poderia ter sido muito maior do que ele foi, né, se não fosse, se não fossem, né, as questões extracampo, que eu não vou ficar comentando aqui, todo mundo sabe, né, das questões extracampo do Adriano Imperador, e a gente torce para dar certo, porque, eu vou refrescar a memória, né, talvez você não se lembra, ou até não saiba, né, não saiba desse fato que aconteceu nesse ano de 2023, no mês de junho, mais precisamente, na final da Champions League, lembra? Entre o Manchester City, do Pepe Guardiola, contra a Internacional, e o City acabou conquistando o título, né, pela primeira vez, Guardiola conquistou aí mais um título da Liga dos Campeões da Europa, né, o primeiro fora do Barcelona, o Adriano Imperador, ele tinha um contrato para participar desse evento, um contrato com essa final da Champions League, lá em Istambul, na Turquia, e também ele iria comentar essa partida no canal TNT Sports, lá com o André Renner, e toda a equipe, né, o TNT Sports, da Honor Bros Discovery, e aí, o que acontece? O Adriano, ele desapareceu, sumiu do mapa, né, tinha lá um voo para Istambul, na Turquia, ele não apareceu, a TNT Sports tentou entrar em contato com o jogador, também não obteve sucesso, e aí o Adriano acabou perdendo o contrato que ele tinha nessa final da Champions League, e também, é, para comentar o jogo pela TNT Sports, perdeu, né, perdeu o contrato, e aí a gente fica pensando, né, será que vale a pena, será que vale a pena investir no Adriano Imperador? Será que ele vai ter, né, disciplina? Né, para apresentar o podcast, para fazer legal ali, bacaninha, né, comparecer no seu trabalho, né, nas gravações, né, nessas entrevistas, no podcast lá no canal Golt, então, tomara que dê certo, a gente está aqui na torcida, repito, né, um grande jogador, uma figura simpática, o Adriano Imperador, mas tem essas questões, né, que sempre prejudicaram a carreira do Adriano fora de campo, teve esse episódio que eu citei aqui, da Liga dos Campeões da Europa, o cara ia comentar o jogo, o cara ia estar lá em Istambul, na Turquia, tinha um contrato, né, com essa final da Champions League, e acabou perdendo o contrato, porque não apareceu, e aquelas informações, né, que surgiram em vários sites, que ele perdeu, perdeu o voo, né, nem apareceu, né, para esse voo, e segundo informações, ele estava ali, curtindo algumas festas no Rio de Janeiro, aquela coisa toda, tomando lá um suquinho, né, nessas festas, sabe como é, e não foi para a Turquia, e perdeu essa chance, né, de comentar o jogo, ele está lá participando desse evento, tinha um contrato, eu repito, e acabou perdendo. Bom, então tomara que dê certo agora, Adriano Imperador, o que você acha do Adriano? Comenta aí, como jogador, né, fantástico, e aí agora, como apresentador de podcast, você acha que pode dar certo, Adriano Imperador aí, no YouTube, né, apresentando, programa, legal, entrevistando, vamos aguardar, então, né, ainda não há uma data, né, segundo as informações aí dos sites, não há uma data ainda de estreia desse programa, mas deve acontecer ainda, nesse ano, estamos no mês de setembro, né, estou gravando esse vídeo aqui, no dia 7 de setembro, né, feriado nacional, feriado no Brasil, e, não sei, não tem data ainda, né, mas tudo indica que ainda tem início, esse podcast com o Adriano Imperador apresentando, nesse ano de 2023. sorte para o Adriano, mas precisa tomar cuidado, né, colocar a cabecinha no lugar, senão as coisas acabam não acontecendo, né, vai perdendo oportunidades, aí o Adriano que já no futebol, né, poderia ter sido, foi um grande jogador, foi, poderia ter sido o maior, isso serve para muitos jogadores, né, muitos outros jogadores de futebol que tinham uma carreira fantástica pela frente e se perdem aí no meio do caminho com coisas que acontecem fora de campo. Bom, grande abraço para você, canal do Fabio Fidelis, informei, então, que Adriano Imperador vai ser apresentador de podcast no canal Goat, lá do Antônio Tabet, boa sorte, Adriano, e faz a inscrição no canal, meu amigo, inscrever-se de graça aí, ative o sininho para receber as notificações, tá certo? Deixe seu comentário, se gostou do vídeo, like, se gostou, compartilha, né, com seus amigos aí nas redes sociais, valeu, até o próximo vídeo, gente, esse é o canal do Fabio Fidelis, um abraço. Tchau, 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 tchau.